Olá pessoal, o professor Cacildo Souza aqui novamente, sou o professor de Língua Portuguesa e Redação, idealizador deste canal. Neste espaço nós trabalhamos com Língua Portuguesa e Redação para concursos, exames e outras seleções, além de abordarmos editais para concursos públicos e para ingresso no ensino superior. Ultimamente a Banca Funcerne tem realizado inúmeros concursos e estes concursos têm as suas peculiaridades, é uma banca que se destaca por manter uma identidade, algumas polêmicas também, porque muitas questões que são elaboradas têm uma complexidade que às vezes ultrapassa o limite daquele nível indicado, outras eles elaboram de uma maneira que dão margem para dupla interpretação e às vezes até para anulação, mas no geral é uma banca que tem aí o seu reconhecimento, é uma fundação que está a serviço do IFRN, vai fazer o concurso do IFRN, fez o concurso da Prefeitura de Macharanguape, vai fazer o concurso amanhã da Prefeitura Municipal do Jardim de Seridó e é para isso que estamos aqui, para revisarmos aí a pedidos de nossos alunos da turma presencial de Acari, de J&K Cursos, aqui do Plataforma Cursos, temos uma turma que não vai fazer exatamente o concurso de Acari, mas vai fazer o concurso do IFRN e o concurso da Câmara Municipal de Currasnovos, que provavelmente será com a Banca Funcerne. Essa banca realizou aí há pouco mais de um mês o concurso para a Guarda Municipal de Afonso Bezerra, pode ser a banca que fará o concurso para a Guarda Municipal de Macaíba, então conhecer a Funcerne hoje é fundamental, é uma banca do nosso estado e que tem realizado inúmeros concursos, ok? Pessoal, além daqui do canal, com o trabalho voluntário, vocês podem hoje me encontrar também em algumas turmas do Voe Concursos, que é uma plataforma bem legal, para a qual eu fui convidado, uma honra dizer isso, expresso isso com o maior prazer, uma plataforma paga, aí para quem quer realmente se preparar com o foco, com todo o plano de estudos, então eu também estou lá. Aqui o trabalho é voluntário, dentro das possibilidades do jeito que sempre foi, com a nossa disponibilidade sendo aí o fator principal, mas se você quer algo mais focado, mais direcionado, não é um merchan, mas é uma maneira de dizer que vocês me encontram lá. Então, vamos fazer agora a parte inicial de nossa preparação, que é conhecer um pouco mais a banca Funcerne. Então, nós temos aqui algumas características dessa organizadora, é importante saber o conteúdo, isso é o óbvio, é o básico, mas além do conteúdo, você tem que dominar o estilo da banca, a maneira peculiar como ela cobra esses assuntos e assim por diante. Então, vamos fazer isso, porque é muitíssimo importante. Aí vocês têm os seguintes itens. Os textos têm boa extensão, então são textos geralmente grandes, até que o de hoje não é tão grande, o que nós vamos trabalhar. Além disso, são textos que apresentam uma intencionalidade discursiva bem clara, e isto é cobrado, se é a mesma coisa de propósito comunicativo, então propósito comunicativo ou intencionalidade discursiva ou objetivo central, que é como tem vindo mais ultimamente, às vezes vem com substantivo e às vezes vem com verbo. O texto em sua centralidade objetiva aparece demais isso. A tendência desses textos é serem do tipo argumentativo ou do tipo expositivo. Por mais que nos conteúdos do edital a banca diga que vai cobrar os seis, não é que ela vai cobrar os seis, ela pode cobrar qualquer um dos seis tipos textuais, de qualquer uma das sequências. E isso não quer dizer que ela tem que colocar todas no texto, não tem como, até porque não tem como, o número de questões às vezes é limitado. Mas às vezes o texto para interpretar é predominantemente argumentativo ou predominantemente expositivo, e a parte cobrada de tipologia não é nenhuma dessas duas, porque você pode ter, mesmo com a predominância de um tipo, você pode ter um ponto específico em que predomine a narração, a descrição, lá num parágrafo ou num trecho. Então eles fazem bastante isso, mas o texto para interpretar na funcerne geralmente é argumentativo ou expositivo. As funções do que são cobradas em preferência com conjunção e com pronome relativo. Isso aqui é semelhante ao que acontece com a banca Comperve, já que grande parte da equipe, boa parte da equipe que faz as provas para Comperve, fazem, essas pessoas fazem as provas também da funcerne. Enunciados são sem enrolação, são objetivos e são claros, são enunciados diretos. A pontuação geralmente enfoca o emprego da vírgula e isso também é semelhante ao que acontece com a Comperve. Aí o cara vai dizer, você está falando da Comperve ou da funcerne? Estou falando da funcerne e estou colocando isso aqui, porque quem já fez prova pela Comperve e não fez pela funcerne, pode ser que tenha, já tem um norte. Já não vai estranhar tanto a banca. A ideia núcleo é o tópico frasal do parágrafo, bem como as questões sobre paragrafação são cobradas. Isso aí sempre vai estar nas provas da funcerne. Questões de concordância e regência são bem peculiares, são diferentes das outras bancas. As questões da concordância e da regência muitas vezes cobram as formas de terceira pessoa dos verbos ter e vir e às vezes cobram ter uma palavra no singular, a questão sugere colocar aquela palavra no plural para ver as alterações que aconteceriam e a regência envolve o emprego do acento de crase, porque nos editais não tem aparecido acento de crase, aparece apenas regências. Regência, poucas questões de compreensão e interpretação. Isso aqui é curioso, porque tem a primeira lá de propósito comunicativo, tem uma de ideia central, depois você não vai ter aquelas questões específicas, porque aí você vai cobrar a citação do discurso alheio. A citação do discurso alheio é sempre cobrada com a banca funcerne, né? Então, você tem aí as funções do que, aí você vai ter o período composto. Quando você junta tudo, sendo dez questões na média, realmente não dá para trabalhar muitas questões de compreensão e interpretação. Na maioria das provas da funcerne são dez questões, mas, por exemplo, na prova do concurso de Guamare, que também será realizado por ela, serão quinze questões, tanto faz ser fundamental ou médio, para a língua portuguesa. Então, esses detalhes fazem diferença. É preciso que você esteja atento ao que acontece na cobrança dessas questões, para que não se tenha aí umas situações imprevistas na hora da prova. Estudou o conteúdo, mas essas situações imprevistas, como o próprio nome já diz, o colocaram em situação, uma situação complicada. As situações imprevistas o colocaram em momentos complicados, né? Colocaram em apuros. Vamos adiante. Vamos agora, de fato, começar a prova, a resolução. As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir. Observem bem. Estamos preparados para revoluções da biologia? O título é uma pergunta. Essa pergunta é retórica. Então, às vezes, pelo título, nós temos como indicar Será que esta pergunta nos indica que o texto é expositivo ou argumentativo? Então, a gente tem que entender isso. Será? Estamos preparados para revoluções da biologia? Aqui nós temos primeiro a pessoa e nós temos a pergunta. Você pode dizer, é, isso pode ser uma forma de introduzir um texto argumentativo. Pode. Mas pode ser também uma forma de introduzir um texto expositivo. Vamos lembrar que tanto o texto argumentativo como o texto expositivo fazem parte da tipologia de dissertação. É dissertação argumentativa, aquela prova que se faz lá no Enem. Mas existe também, vou colocar uma barra para não confundir, não achar que é um adjetivo. Existe também a dissertação expositiva. Nos dois casos, você deverá ter dados estatísticos. Porque se for só expositivo, aí você vai ter dados predominantemente. Mas se for um texto argumentativo, você pode se apoiar em dados para sustentar aquela argumentação. Então, ele começa com a citação. Ciência sem consciência é simplesmente a ruína da alma. Diz o famoso aforismo de François Rabelot. De tempos em tempos, a humanidade parece pôr à prova esta regra de ouro da ética. As diversas regras de ouro. Aqui já temos alguma coisa que é autoral. Diversas aplicações práticas das descobertas científicas têm melhorado nossas condições de vida. Olha a primeira pessoa de novo aqui. Mas a história mostra que seu uso inapropriado, por vezes, pode conduzir ao mal. Isso aqui, este início, é opinativo. Não quer dizer que o texto todo seja. Se é opinativo, é argumentativo. Somos especialmente, olha a primeira pessoa de novo, atingidos quando esse limite diz respeito a descobertas da biologia, a ciência dos organismos vivos. No campo da genética, por exemplo, graças às novas ferramentas tecnológicas e à pesquisa intensiva das últimas décadas, hoje é possível cortar, ampliar e modificar qualquer forma de DNA. A molécula que contém todas as informações necessárias para sustentar a vida. Aí aqui é informativo. Então, o que é opinativo é argumentativo. O que é informativo é expositivo. Se o uso das técnicas da genética moderna amplia a nossa compreensão do desenvolvimento humano e, consequentemente, olha o modalizador. O modalizador geralmente indica a opinião. É um advérbio. Abre novos caminhos para o tratamento de doenças. Ele pode, por outro lado, nos aproximar de um nível de intervenção capaz de alterar significativamente o perfil genético das espécies, inclusive a nossa, a Homo sapiens, sem que tenhamos a noção exata dos seus desdobramentos. Então, aqui tem um misto aqui, né? Aqui é um misto informação e opinião. Vamos adiante. Em 2016, pesquisadores norte-americanos conseguiram produzir em laboratório uma célula bacteriana viva a partir de um genoma inteiramente artificial. Ainda que o feito não acarrete riscos, então a primeira parte é informativa, mas a segunda já vem. Ainda que o feito não acarrete riscos evidentes, é no mínimo inquietante a criação de novas formas de vida que não passaram pela solução natural. Então, isso aqui é opinativo. A primeira parte é informativa, a segunda opinativa. Aí vem uma equipe de pesquisa da Academia da Ciência Chinês introduziu em macacos o gênero humano MCPH1 que desempenha importante papel no desenvolvimento do cérebro. Como resultado, observou-se uma melhora na memória de curto prazo desses indivíduos em comparação ao comportamento do padrão da espécie. Isso aqui é informativo. E veja que este parágrafo complementa o anterior. Isso vai ser questão aí já já. Recentemente, aqui é um modalizador, mas não é opinativo, é só um indicador de tempo. Recentemente, o governo japonês autorizou o desenvolvimento a longo prazo de estudos com seres híbridos formados por células humanas e de animais. Experimentos desse tipo podem viabilizar no futuro o cultivo de órgãos humanos reserva em animais domesticados. O cultivo de órgãos humanos reserva em animais domesticados. Aqui é informativo também. Hoje, já acumulamos vasto conhecimento sobre o sequenciamento do DNA e temos ampliado nossa capacidade de manipular sequências cada vez mais complexas em ambientes controlados e artificiais. Mas, observem esses termos. Mas, aqui atrás a gente vai ter também... Mas, nós temos aqui algumas... Se o uso das células, tal, 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 ele pode por outro lado. Então, nós temos muitas ressalvas. Por isso, vamos voltando aqui... Mas, não temos domínio sobre a evolução. Isso é outra ressalva. Por isso, um dos principais perigos de experimentos como esses é a imprevisibilidade dos efeitos a longo prazo em contato e sob a influência das inúmeras variáveis envolvidas no processo. Um limite ético natural seria preservar nossa espécie evitando sua manipulação. Isso aqui já é opinião, porque ela envolve ética. A ética não é um assunto objetivo, é subjetivo, muitas vezes. Em novembro de 2018, no entanto, o pesquisador chinês... O pesquisador chinês E. Jiangui ultrapassou esta fronteira e modificou embriões humanos, obtendo como resultado o nascimento de gêmeos, cujo DNA foi alterado para reduzir o risco de desenvolver AIDS. Isso significa que já podemos modificar um ser humano antes que ele nasça e de maneira transmissível. A mutação introduzida no genoma do gêmeo será, a princípio, transmitida para os céus descendentes. As questões éticas são infindáveis. Vamos supor que células cerebrais humanas se desenvolvam num camundongo. A partir de quantos genes ou de que nível de organização celular vamos considerar a manifestação de um pensamento humano no cérebro de um roedor? Então, isso aqui é um questionamento. Isso é questionamento que tem a ver com argumentação. Toda descoberta gera um conhecimento que deve ser acompanhado de profunda reflexão ética. Isso aqui é opinativo. Igualmente importante é a sua democratização. Também é opinativo e com modalizador. A competição entre pesquisadores e países é natural e até saudável. Opinativo. Estimula o avanço científico e tecnológico. Exige, porém, olha outra ressalva, imenso esforço diplomático e regulatório para que todo o potencial transformador desse bem não se torne um problema insolúvel. Por ser o território mais rico do mundo em termos de vida e diversidade, o Brasil tem o dever de investir nas ciências da vida à altura de sua riqueza. Tem o dever. Isso é opinativo. Assim poderá manter, talvez, até produzir diversidades biológicas usando essas técnicas modernas. Se apostar suficientemente na produção científica neste campo estratégico, então aqui tem uma condição, o país vai deter uma legitimidade natural para participar dessas reflexões de forma decisiva. Então, aqui nós temos, vocês acabam de ver, um texto bem, não é dos maiores, viu? Só para dizer. Mas é um texto bem, eu não diria polêmico, o assunto é polêmico, o texto até que é ponderado, mas o termo polêmico não é só o termo do popular treta, não. Polêmico é todo assunto que exija ou que implique opiniões contrárias. Não é um assunto definitivo, com opiniões definitivas. É assim e acabou. Porque não é de natureza expositiva. Então vocês já vão entendendo. O que é de natureza argumentativa é polêmico. Se eu posso concordar ou discordar, é polêmico. E se eu posso concordar ou discordar, é argumentativo, opinativo, é subjetivo, ok? Isso é importante porque a banca explora demais essas situações. Então vamos aqui. Aqui é fácil, desde que você tenha prestado atenção à primeira parte. Sobre o papel das revoluções da biologia para a humanidade, o texto. Vamos começar descartando, né? Apresenta uma visão de neutralidade. Ele é tudo menos neutro. Ratificar, o termo ratifica quer dizer confirma, ok? Confirma, consolida. Então vamos para B. Ratifica a visão ortodoxa, ortodoxa é demais, né? Ortodoxa é uma visão fechada, contrária a essas revoluções. Ou seja, ela é totalmente contrária. Ela é totalmente contrária às revoluções. Ela é totalmente favorável. Ou seja, o ortodoxo aqui, vamos traduzir como totalmente, fica até melhor. É totalmente contrária, é totalmente favorável. vamos, se a gente tem elementos de oposição, já não é totalmente contrário. Ele diz uma coisa, hoje já acumulamos vastos conhecimentos e sequenciamento, temos ampliado, mas não temos o domínio sobre a evolução. Então não é, já não é totalitarista. Por isso, um dos principais perigos, ele fala dos perigos, ele não é contra totalmente o uso, porque ele diz aqui, ele vai dizer lá na frente, toda descoberta gera um conhecimento que deve ser acompanhado de profunda reflexão. É igualmente importante a sua democratização. Então ele é a favor desse conhecimento. A competição entre pesquisadores é natural e até saudável. Então ele não é contrário a essas descobertas. estimula o avanço científico, exige, porém, aí aqui vem a ressalva. Sempre tem pontos positivos e pontos negativos. O texto todo é assim. O texto todo é assim. Se você voltar, você vai ver. Olha, mas não temos o domínio que a gente já viu agora. Temos aqui o mas no início. As diversas aplicações práticas das descobertas têm melhorado nossas condições de vida. Então ele não é contrário. Mas a história mostra que o seu uso é inapropriado. Então ele faz uma ressalva ao uso inapropriado aqui. Resumindo, a resposta aqui para quem entendeu o texto não é difícil. Pode ter certeza. Não é difícil. Ele não é totalmente contrário nem é totalmente a favor. Apresenta um posicionamento concessivo. Concessão é a mesma coisa de ressalva. Ou seja, um posicionamento que restringe, tem as suas restrições. Nem é totalmente a favor, nem é totalmente contra. E seria estranho, seria estranho que fosse assim num tema tão polêmico. Então a resposta é a letra A. Isso é a cara da Fonseca. Nesse tipo de questão é a cara da Fonseca. E você não pode deixar de observar essas peculiaridades. Então, resposta letra A. Vamos para a letra, para o número 2. No primeiro parágrafo A. Então, citação direta, indireta, tal. Então vamos lá. Citação, deixa eu só apagar aqui que eu baguncei. Citação direta, citação, mara que eu não consiga escrever esse nome, direta, você tem as aspas e você tem a transcrição, porque é a reprodução fiel. Citação indireta, citação indireta, você tem a paráfrase e você tem conectivos. Ele falou o quê? Ele afirmou o quê? Ela perguntou o quê? Questionou o quê? Então são coisas bem claras. As aspas são substituídas por conectivos da direta para indireta e o que é transcrito passa a ser parafraseado. Então, se a citação direta em que o autor transcreve, transcreve e combina com direta. Essa daqui pode ser uma resposta. Se a citação indireta, o autor parafrase, essa aqui pode ser a resposta. Então aqui, tudo aqui pode ser resposta. Agora, eu tenho que ver se a citação direta tem aspas. Se não tiver aspas, já será indireta. Então, quando eu olhar o parágrafo, eu já saberei se duas delas podem ser respostas ou não. Voltando aqui, primeiro parágrafo. Ele já começa com aspas. Então aqui já tem citação direta. já não é citação indireta. Tem aspas, já é citação direta. Agora vamos olhar o resto. Ciência sem consciência é simplesmente a ruína da alma, diz o famoso tal. De tempos em tempos, a humanidade parece por a prova esta regra de ouro. Então, o autor concorda, ele já está chamando de regra de ouro. Ele concorda, ele começa com essa citação para sustentar o posicionamento dele que é de ressalva que a gente viu na questão anterior. Sempre lembrar que com a Fonserno uma questão puxa a outra, porque se a questão é de propósito comunicativo ou de ideia central, ela tem a ver com o que o autor opina, tem a ver com a tipologia textual, tem a ver com citação do discurso alheio muitas vezes. Então, só para acrescentar, o autor concorda com essa citação, usa para corroborar sua opinião. Só também aqui para dar número um para acrescentar. Isso aqui é uma questão de propósito comunicativo disfarçado, querendo ou não, porque o propósito do texto é posicionar-se, olha, por isso que é argumentativo. Tudo aqui, olha, todos esses verbos aqui são de argumentação e o propósito comunicativo está ligado ao tipo textual, ao sequência textual. Apresenta um propósito de falar sobre o tema colocando pontos positivos e negativos, por isso que é concessivo. Vamos para a questão dois, onde nós estávamos. A citação a gente já sabe que é direta, não é verdade? A citação a gente já sabe que é direta. Vocês estão entendendo por que que é direta? É direta em que o autor transcreve a opinião que vai de encontro, isso aqui tira de tempo. Vai de encontro quer dizer que é contrária à opinião. E vai ao encontro, olha o que é que eles exploraram aqui, expressões que geram dúvidas, expressões que se parecem, mas que têm significados diferentes. Ir de encontro, o de aqui indica contrariedade, ir ao encontro é favorável, é favorável, vamos consertar aqui, é favorável a visão. Então, o que vai de encontro é contrário, o que vai ao encontro é favorável. Resposta letra D, porque o autor concorda com a citação, ele a usa, ele a usa para corroborar, o que é corroborar, professor, é concordar, se eu corroboro com as ideias de alguém, eu concordo com as ideias desse alguém. Beleza? Vamos adiante, vamos adiante. Questão número três, considere o período, aqui é uma questão para você ter paciência, se apostar suficientemente na produção científica neste campo estratégico, o país vai deter uma legitimidade natural para participar dessas reflexões de forma decisiva. vamos lá, pessoal, se apostar suficientemente tal, 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 esse se indica condição, se ele indica condição, a oração aqui é oração, primeiro que é subordinada, subordinada, adverbial, condicional, indica condição, tudo que indica circunstância adverbial, como oração, oração subordinada adverbial, aqui não tem segredo, ela é grande o nome, não, ela substitui uma adjunta adverbial de condição, adjunta adverbial, então, o país vai deter uma legitimidade natural, isso aqui é a ideia principal, a gente chama de oração principal, para participar dessas reflexões de forma decisiva, para indica finalidade, então, se indica finalidade, adjunto de finalidade, aqui é uma oração subordinada adverbial final, indica finalidade, então, eu tenho condição aqui e finalidade aqui, se você olhar, tem um verbo aqui, uma forma verbal aqui, funciona como um verbo, porque vai deter, é substituível por deterá, e participar, então, são três orações, por isso que é um período composto, três orações, uma ideia principal e duas subordinadas, quais são as duas subordinadas, a ideia de condição e a ideia de finalidade, aí ele diz na letra A, uma relação de subordinação condicional, correto, seguida de uma informação principal, correto, e se encerra com uma relação de subordinação por finalidade, correto, então, já descobrimos, já é, já é, a letra A, e por que não é a B? Subordinação causal não existe, e conformidade não existe, informação principal, não é, não é a ordem, mas aqui ele não colocou respectivamente, mas, quando ele diz se inicia, então, se inicia, aqui não se inicia, com informação principal, aqui ele colocou as três coisas que existem, mas, a ordem está errada, então, muita gente poderia se atrapalhar, se ele diz que se inicia, esse se inicia, teria que ser condicional, e, na letra D, a informação principal, também não se inicia com a informação principal, então, você não vai nem discutir, resposta, letra A, de amor, vejam, é a banca FUNCERN, não é qualquer banca, é a banca FUNCERN, que tem todas essas características, vamos adiante, vamos adiante, nós temos na questão número quatro, considere o período, aqui é reescrita, reescrita junto com coesão, é uma reescrita que se baseia na coesão, por ser o território mais rico do mundo em termos de vida e diversidade, o Brasil tem o dever de investir nas ciências da vida à altura de sua riqueza, por ser, pessoal, isso aqui, olha, está claro, não vamos complicar, isso aqui indica um motivo, qual é o motivo pelo qual o Brasil tem o dever de investir nas ciências, por que o Brasil tem, olha, posso perguntar por quê, se eu pergunto por quê, a resposta indica causa, por que o Brasil tem o dever de investir nas ciências da vida e natureza, eu poderia dizer aqui, respondendo, por que é o território, se por ser, é substituível, por que é, então isso indica motivo, para que eu substitua esse elemento coesivo corretamente, eu tenho que fazer isso por outro que expresse a mesma coisa, embora não expressa motivo, embora expressa concessão ou ressalva, como, o como pode ser, ele pode ser causa, ele pode ser modo, ele pode ser conformidade, e ele pode ser comparação, então não posso decorar, nesse caso, como é o território mais rico do mundo em termos de vida e diversidade, o Brasil tem um dever, aí sim, eu posso trocar aqui por, uma vez que, posso trocar por, já que é o território mais rico, e isso vai indicar motivo ou razão, portanto, resposta, letra B, para ser, o para indica finalidade, caso indica condição, então, é só verificar o elemento coesivo, nessas questões, é uma questão que envolve o período composto também, querendo ou não, mas principalmente o valor semântico das conjunções, porque na hora em que você transforma, é a conjunção que expressa o sentido que estava no original, ok? Não vamos errar, vamos conhecer a banca, conhecendo a banca, tudo fica tranquilo, tudo fica tranquilo, considerando as relações sintáticas, semânticas, então, é função barra sentido, da língua portuguesa, a colocação da vírgula, de vírgula, antes da palavra que é a carreta alteração do sentido em, então, vamos lá, nas orações subordinadas, adjetivas, você tem as restritivas, quando se restringe o substantivo, essas orações vêm sem vírgula, e você tem as explicativas, que vem com vírgula, ela generaliza o substantivo e o explica, então, isso aqui é uma maneira disfarçada de dizer, marca a alternativa em que? Se a oração é restritiva, vira explicativa ou vice-versa, então, vamos lá, é no mínimo inquietante a criação de novas formas de vida que não passaram pela seleção natural, será que se eu colocar a vírgula aqui, eu vou ter modificação? É só observar, se for oração adjetiva, vai modificar, como é que eu sei que é oração adjetiva? Se o que é pronome relativo, a oração é adjetiva, então, se eu coloco a vírgula antes do que, é uma coisa, se eu deixo sem vírgula, é outra, se o que aqui pode ser trocado por o qual, é no mínimo inquietante a criação de novas formas de vida, as quais não passaram pela seleção natural, então, aqui, pronome relativo, se é pronome relativo, é oração adjetiva, a colocação ou não colocação da vírgula modifica o seu sentido, então, aqui, se eu colocar uma vírgula, deixa, olha, sem a vírgula, é vida, formas de vida que não passaram, então, estou restringindo, se eu parar em vida e colocar a vírgula, eu passo a generalizar esse termo, novas formas de vida e a explicá-lo adiante, então, deixa de ser restritivo e vira explicativo, resumindo, aqui, a vírgula modifica o sentido, a presença ou a ausência dela faz com que os sentidos sejam diferentes, então, vírgula antes do pronome relativo ou vírgula, vírgula presente com pronome relativo ou vírgula ausente, isso faz o sentido de se modificar, aí, letra B, mas a história mostra que seu uso inapropriado por vezes pode conduzir, mostra que, primeiro, que vírgula aqui está errado, aqui é verbo e aqui é seu complemento, entre verbo e complemento não existe vírgula, aqui não é nem que vai alterar o sentido, o sentido não se altera e ainda fica errado, vamos supor que é a mesma coisa, verbo e complemento, não existe vírgula, a partir de quanto gênesis ou de que nível de vírgula que isso nem existe, a partir de, a partir de que nível, aqui você não tem como querer que a vírgula exista, fica errado, ok? Esse a partir de não cabe aí, então, resposta letra A, como já vimos, vocês estão vendo, pessoal, que é, não é só o conteúdo, é uma questão de você saber de que maneira esse conteúdo é cobrado, são as idiosincrasias da banca, isso, são as peculiaridades, particularidades, isso, não pode ser deixado de lado. Vamos para a segunda metade da prova, o emprego do pronome para estabelecer uma relação de valor possessivo está exemplificado em, aqui, não é necessariamente um pronome possessivo, é um pronome que indica posse, dependendo de como vem, pode ser outro, hoje é possível cortar, ampliar e modificar qualquer forma de DNA a molécula que contém, aqui é um pronome, a molécula a qual contém, pronome relativo, adjetivo, aqui não indica posse, aqui identifica, aqui indica qualidade, por isso que ela inicia uma oração adjetiva, de tempos em tempos a humanidade parece por a prova esta regra de ouro, aqui esta é pronome demonstrativo, a ideia a ideia não é de posse, e modificou embriões humanos obtendo como resultado o nascimento de gêmeos cujo DNA dos gêmeos, aqui se indica posse, o cujo, cuja, cujos e cujas, usar sem artigo pelo amor de Deus, indica posse, porque eu só vou usar isso quando eu tenho uma coisa pertencente a outra, é assim, eu digo assim, conheço o professor, as aulas do professor são boas, isso aqui eu não estou dizendo comigo não, viu, sou convencido assim não, é só para a gente isso aqui é unido por um pronome relativo, eu tenho o professor que é o termo referente e tenho do professor, então eu vou usar um pronome no caso do cujo que indique essa posse, então como é que ficaria a frase toda, era assim, conheço o professor cujas cujas não é cujas cujas aulas são boas, então isso aqui é um pronome relativo e une duas ideias e a relação é de posse, ok? muita gente pode nunca ter sabido disso, muita gente pode nunca ter sabido dessa possibilidade, ok? então não vamos errar por besteira, a gente às vezes erra por desatenção, por uma questão de não prestar a devida atenção, se é desatenção é prestar atenção aquilo que está sendo colocado, não façam isso, pelo amor de Deus, vamos adiante e mantendo o estilo da banca Funcerne, toda descoberta gera um conhecimento que deve ser acompanhado de profunda reflexão ética, o período que apresenta outra versão correta, inclusive gramaticalmente tem que ser gramaticalmente conforme as orientações normativas, por isso que é gramaticalmente é observe que aqui eles exploram a concordância por isso que eu falei as questões de concordância são peculiares demais toda descoberta gera aí ele colocou aqui todas as descobertas então ele está saindo do singular para o plural ele envolve concordância porque quando eu coloco todas as descobertas isso aqui é o sujeito da oração todas as descobertas passa a ser o sujeito e a gente sabe que verbo concorda com o sujeito qual é o verbo? gerar aqui está no singular mas agora tem que ficar no plural então onde está no singular aqui eu descarto B e C e de novo vou ficar entre duas geram conhecimento que deve serem quem faz o plural não é o verbo principal é o verbo auxiliar então é que devem e aí o verbo principal fica no infinitivo devem ser aí são conhecimentos aqui já colocou-se no plural aqui olha geram conhecimento aqui está no singular também já estava errado aqui então geram conhecimentos que devem ser acompanhados de profundas reflexões éticas fala a verdade aqui você só erra se for desatento resposta letra D não tem nem o que discutir você não vai errar isso beleza? vamos adiante voltem o vídeo em caso de dúvidas a forma verbal empregada como termo que rege dois complementos então aqui é a questão do verbo bitransitivo complemento direto e complemento indireto isso aqui de vez em quando a Funcerne cobra verbo verbo que tem dois complementos é o que a quem o que de quem vamos lá recentemente o governo japonês autorizou autorizou é verbo transitivo direto inicialmente autorizou o que? o desenvolvimento a longo prazo de estudos com seres híbridos formados por células humanas então aqui só tem um complemento aqui só tem o objeto direto um equipe de pesquisa da academia de ciência introduziu introduziu em quem? em macacos então aqui eu tenho um objeto indireto olha a preposição introduziu o que? o gene humano MCPH1 objeto direto eu vou fazer a pergunta em quem ou em que? e aqui eu vou fazer a pergunta o que? ou quem? introduziu o que? objeto direto em quem? em macacos apenas está invertido aí não tem problema de inverter os objetos não pode ser dois objetos indiretos nem dois objetos diretos mas alternando pode ser o direto primeiro do que indireto e vice-versa aqui já tem a resposta o verbo introduzir neste caso é bitransitivo é transitivo direto e indireto e por que que não é a letra C? experimentos desse tipo podem viabilizar ó que muita gente podia confundir o cultivo de órgãos reserva em animais domésticos aqui em animais domésticos cultivo de órgãos em animais isso é uma coisa só ninguém viabiliza o que em quem? esse em animais vem de cultivo e não de viabilizar viabiliza em quem? cultivo cultivo é em quem? esse em animais domésticos é complemento nominal questãozinha foi bem o em animais vem de cultivo que é um nome e o viabilizar é verbo ele tem o complemento o cultivo de órgãos humanos reserva até isso aqui tem a ver com o verbo viabilizar quando você tem animais em animais passa a ser complemento nominal e por que não é AD isso significa que já podemos modificar modificar um ser humano antes que ele nasça de maneira transitiva então aqui só tem o objeto direto modificar um ser humano antes que ele nasça antes que ele nasça é adjunto adverbial de tempo e de maneira transitiva é adjunto adverbial de modo então resposta a letra B ficou bem clara aí a sequência textual dominante desse texto olha que pergunta massa ele não pergunta diretamente o que é também é dominante em gêneros como então aqui gêneros textual pessoal se é um texto argumentativo se é um texto argumentativo qual é o gênero que combina com ele manual de instrução expositivo ato é expositivo e notícia é narrativo é artigo de opinião porque o ponto de vista é o destaque ok então aqui quando você chega nessa questão já é para você saber disso porque você já passou pelo texto e por outras questões que exploram esse mesmo texto e a última questão é chata é a chata que a gente chama que é a de paragrafação sobre a organização dos parágrafos do texto é correto afirmar que ideia central explícita ideia central explícita isso aqui é tópico frasal a questão é de tópico frasal os parágrafos 4 e 5 apresentam ideia central no início os parágrafos 4 e 5 desenvolvem ideia já apresentada no parágrafo anterior então a gente vai voltar para os parágrafos 4 e 5 e vai ver não é tão difícil essa questão para quem está fazendo a primeira vez pode ser mas conhecendo a funcerne então o parágrafo 4 e 5 é aqui que até coloquei aqui aqui é o quarto e aqui é o quinto em 2016 pesquisadores americanos conseguiram produzir um laboratório uma célula bacteriana viva a partir de genoma inteiramente artificial isso aqui não é ideia central porque isso aqui é só um relato agora aqui tem uma opinião ainda que o feito não acarrete riscos evidentes é no mínimo inquietante a criação de novas formas de vida que não passaram pela seleção natural isso aqui é um posicionamento agora como foi que se deu essa produção uma equipe de pesquisa da academia de ciência chinesa introduziu macacos aqui ele está dizendo como foi o processo então este parágrafo 5 ele continua o parágrafo 4 é improvável de acontecer isso geralmente se colocaria tudo no mesmo parágrafo então o 5 detalha o que o parágrafo anterior diz não é uma questão de um parágrafo com ideia central são parágrafos pequenos então qual é aqui a questão os parágrafos 4 e 5 desenvolvem a ideia já apresentada em parágrafo anterior aqui a gente já tira não tem ideia central explícita os parágrafos 4 e 5 apresentam a ideia central no início não apresentam ideia central no início e que se a gente voltar lá você vai ver em parágrafo anterior que é o terceiro sobre o uso das técnicas de genética moderna ampliação pode por outro lado nos aproximar do nível de intervenção capaz de alterar significativamente o perfil genético das espécies inclusive a nossa sem que tenhamos noção exata aí esses dois parágrafos vão desenvolver o que está anterior eles vão colocar uma situação específica os parágrafos 4 e 5 especificam a situação genérica o que estava no parágrafo 3 era genérico os parágrafos 4 e 5 especificam detalham essa ideia por isso que a letra D desenvolve ideia já apresentada em parágrafo anterior os parágrafos 4 e 5 não tem ideias centrais ele é só relato de como o processo aconteceu resposta letra D aqui está o gabarito esse aqui é o gabarito definitivo desta prova que não houve anulação de questões ok então a gente espera pessoal que vocês tenham aproveitado são 50 minutos de aula exatamente que vocês fiquem bem que vocês consigam fazer um ótimo concurso quem vai fazer amanhã e quem não vai fazer amanhã lá à frente também consiga fico muito feliz de vocês estarem aqui propiciando que nós tenhamos 13 mil inscritos então fiquem bem sempre estou deixando o link aqui do Voe Concurso porque meu canal não é para fazer propaganda mas essa propaganda me interessa porque foi este canal aqui que me possibilitou ser visto e estar numa boa plataforma então eu defendo porque aceitei ir para lá porque é extremamente organizado pessoal competente então a gente fica feliz em falar sobre isso minhas turmas presenciais de Corras Novas de Acari e a minha turma online também eu desejo que façam boa prova e qualquer dúvida coloquem aí nos comentários ok um grande abraço fiquem todos bem e até a próxima